E o comida foi tal picante que a gente se senti mal. Vocês queriam isso e isso vai acontecer agora mesmo. Eu achei coisas gostosinhas do Brasil e vou dar pra agora mesmo para os russos, para os meus amigos. Bem interessante a ver a reação deles. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E a russinha que trouxe para a Rússia coxinha, açaí, nossos refrigerantes amados, guaraná e também bombom com maracujá. Vou dar pra provar essas coisas agora mesmo para os meus amigos russos e ver a cara feliz deles. Espero que feliz porque as coisas são gostosas, né? A gente já tinha a primeira parte onde a gente bebeu muitas coisas do Brasil e comi também, mas bora para a segunda, bora agora. Olá gente, não esqueça de se inscrever no canal, a cheio, sininho e capricho no likezinho para ter mais conteúdo assim no meu canal. Já está pronto para chamar nossa primeira convidada Linda. Anna, Aninha, Anushka, Aninha. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Minha amiga Anna está aqui de novo. De novo, tá aqui para provar nossas coisas. Você lembra o que nós lheamos e lheamos em passado? A pelizão onde fizemos? D.A. Que-нибудь прям saladinha? Cca constantly lembra o gove-me. Cca 40 medias. Claro, gente. A gente não esqueceu dealalha chile. Vorteiza que a 이것ou plazinha-la. D'á. Eu vou sempre how Então o vídeo da Brasília. Hoje a gente tem uma espécie de lugar num seguro. Então o preparo comunista. É... Cara, vamos ver aqui. Carmo? Não! A posso dar uma olhada? Sim. Esna aquilo que tem como um bêloka Existe? Não, não há sugestão? É? Parado na pecche. Então não, devemos comer com uma olhada? aqui Enquanto... Eu não sei a prova Uh-huh AH-HA ? AH-HA A gente não nos ensinou. Este é algo algo que você acha. Ah-ha É um. Acá, uma delas. E a delas como... Eu não sei... Vale? Isso é algo que você acha? Não Seja para beber uma camada. Isso aí? Sim, ele está com um frango dentro. Este como um pirezo. Eu não posso ver como ela comeu, mas eu não Tem dentro ainda Isso é um soro 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 Se você quiser... Não, não, eu vou para o seu Mas na verdade Eu encontrei um restaurante O que é um restaurante O que é um restaurante Então você pode confiar É um soro É um soro Como vai ser um soro Gostoso Gostoso Mas, você sente que... Tem um soro Sim Você sabe que o que é um soro Guarana Guarana Ela consegue aprender português Mas é um soro É um soro Ela acerta tudo Eu não preciso falar Juro É um soro 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 Agir É um soro É um soro É um soro Fora você É um soro É um soro Quando você pode comer que é uma peça e nós pular e duem da bresilha assuntou assuntou requeijão aeitou está realmente com uma péssura анный bom apetou com carne carne e só e essa la sua aeitou e aeitou Mas não tem nada de vergonha Eu acho que não tem nada Mas são muito simples e evidentes Mas não precisa de vergonha Eu percebi agora também É bom? Eu tenho uma coisa para você Olha aqui Não tem essa... Não entendo o que acontece Antarktica Antarktica Eu não sei Não sei Não sei Não sei como você quer Ele é tão lento Eu acho que ele é muito saudável E você pode dizer Existe isso Limpada da soveteca É muito diferente Limpada da soveteca Limpada da soveteca É mesmo que da soveteca Tóquio da limonada da soveteca Faz para nos lembrar Limpada da soveteca É muito bom É muito bom É isso? 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 é a fã que o cara não vai embora que vai embora? jorana antarctica é a rosa porque é muito calor é uma propaganda é uma coisa não consigo conhecer o que é? é um fã que é? é uma árvore é uma árvore Como é que é? Que isso? Que isso? Eu vou te preocupar. Olá, brasileiros. Olá, brasileiros. Olá, brasileiros. Olá, brasileiros. Todos te pedem de novo Brasilas. E o que pode ser? Isso pode ser? É uma coisa que... Não. Não. Isso é algo que jarei. Carteira. 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 Me interesa. Me interesa. Me interesa. Carteira. Eu não entendi. Carteira. Não. Carteira. Não. Carteira. 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 Não. Carteira. Compreens. Carteira. 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 É algo que é. É muito bom. É algo que é. Carteira. Você está no trabalho, atrasou. Você encontrava em um boraio ou em um brasil de fronteira, você comprava o jovem de espada, e você leva. Você leva para o jovem, leva para detalhes. E para o que? Em automóvil. Tudo bem, eu sou betalking para o clima. A accessibility de limão. É sério. É sim, não parece à tênis, as marcas de termos praia. Authenticninhas. A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Bamba 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 Bananas É o tal fazer lindo É o tal fazer lindo É o tal fazer lindo A gente vai fazer banan ou uma ложa? Luz com uma ложa Ou com uma banana ou com uma coisa? Estou com uma dúvida Mas eu vou provar primeiro A gente vai fazer banan A gente vai fazer banan Primeira vez Como morango A gente vai fazer banan A gente vai fazer banan Açaí 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 tem alguma coisa que tem. O que? O que? O que? Fá. Tem também que... Na verdade, parece que é como super naturales moradores, sem açúcar. Saudável! Bem, o sabor é realmente, como se usassem um fruto com um brasiliano, retolhassem o fruto, deslizassem, nem nada de açúcar, como se fossem natural. Não, não é? Bem, é um sabor muito simples. Nós não temos nada. Não tem nada de rússia, ou algo assim. É como se fossem como um barulho. Vamos, vamos, vamos. Como você acha, isso é uma ideia? Sim. Ele parece muito bonito. Como se eu fui para o restaurante. Ok, tipo natal frio Eu posso comer todos os dias Até que a gente se liga Ela vai finalizar Se não tem nenhuma dúvida Ela ama coisas E nesse caso Eu estou preparada como sempre Saúde Saúde, gente Eu gostei Então Então É verdade Para mim É como se como É como se como se fio E como se fio E não sei E como se fio E como se fio E como se fio E que é no fim É não se fio É que eu gosto Acai Você me sempre me dizia Ela me dizia Mariana, se você sabia que isso é вкусo E agora eu vou comer E eu vou comer É como se fio É como se fio de frio Com as frioes E você sabe que essa É a granola É, também É a granola É, mesmo É a granola É a granola É, tá É, é, foi É, 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 é É, eu faço É, é, é É, é, é É, é, é Não, realmente, se eu já estivesse em Brasília, eu gostaria de estar aqui. Respeito, galera. Como vocês acharam, eu não sei, mas é muito bom. Eu quero dizer em Brasília. Eu falo em português. Está chegando a aula de português. Marina não fala português, mas ela quer aprender algo e falar para vocês. Tem mensagem para os brasileiros. Quando você chegou do Brasil, a gente comeu num restaurante Indiano. E a comida fintaio... E a comida foi tal picante que a gente se sentiu mal. Agora, depois de gravar hoje, a gente só vai para... O restaurante brasileiro. Ah, o restaurante brasileiro. Para comer a família brasileira. Eu amo a frustra. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Espero ver você mais. Olha o que eu tenho para você. Olha o que eu tenho para você. O que eu tenho para você? Eu, por coincidência, acredito que é um frio. Eu acreditarei que é um frio. Não. Não. É um frio. É um frio. É um frio. É um frio. Camiman tratamento? Tensной coisa. É um frio. É um frio. Um frio. E? A qual é? A segunda, basicamente, é a assaí. O que você sabe? Eu não sou um doutor. Ah, isso é assaí! É verdade? Sim, é assaí! Você já tem? Não é o mesmo tempo. E você parece como um morro de jovem. E a assaí é... Eu sou uma churrinha e uma colíca. Ah, é o que é? A com o banano? Ah, o que você comece... A ver... C Sherpa! Frio, 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 frio! Vom frio! E o beato sem desastatom aos! É vitamina, é a polvo. É... 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 Vem frio, frio, frio! É... 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 A como você acha que é uma boa ideia, se você fosse uma ideia de isso na morro? É uma ideia de 2 minutos da vida. Vamos provar. Então, degustou. Degustou. Me gostou de ser a cheia, gostou de ser banano, mas gostou de ser granulado. Ela me dá muito atenção. É muito bom. O banan é um produto muito bom. A saúde e a saúde. Olá, gente! Nós no Brasil não tem muito frutos, que existem em Brasília. E um fruto é maracuja. E eu queria trazer esse sabor e a cheia algumas ligais bonbons. Quero dar para provar. Indústria Brasília. Pахнет, кстати, уже. Da! Esplendido maracuja. Это очень прикольно. Сладенько. Причем, maracuja я пробовала в каких-то коктейльчиках, в каких-то там десертиках. Вот. И прям чувствуется. Очень вкусно. Вообще интересный фрукт. Угу. Маракуja с кашасой. Ммм. Ха-ха-ха-ха. Кашаса, маракуja. Ммм. Но большая часть страны понятия не имеет, как маракуja выглядит. Какая больше выглядит, мне кажется. У нас такого нет, в принципе. Экзотика. Экзотика, да. Для нас это экзотика. Olá. Olá. Chicova de Brasília. Ммм. Ммм. Можешь угадать, что это за вкус? Я дам тебе подсказку. Это шоколад бразильский с каким-то бразильским фруктом. Экзотическим. У нас такое не растет. Маракуja? Ммм. Сладенько. Очень приятно. Какой бы в России нету настоящего в Бразилии. Русского шоколада. Да. Невозможно. Ой, это какой позор. Никогда не покупайте тренирный шоколад в России. Это самый невкусный шоколад на свете. Я не рекомендую. Никогда. Как бы можно покупать обычный шоколад, но сувенирный никогда. Все для тех, кто никогда не любит шоколад с маракуja. Очень вкусный. Спасибо. Марина. Линда. 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 Линдас. Линдас. Оооо. Какой фортугейский. Какой фортугейский. Какой фортугейский. Какой фортугейский. Марина. Ты когда-нибудь ела маракужу? В коктейлях часто. Очень хорошо. Реально вкусно. Прям чувствуется маракую. Ой, вкусно. Вкусненько. Вкусненько. Нет, реально вкусно. Да, это вкусно. Нет, Ольга, я никогда не ел маракую. Ну ты знаешь, фрук такой. Естественно. Так, похоже на половинку при переное яичко. Ух ты, смотри. Вот это запах. Ммм, чекалаша Бразилия. Ага, чекалаша Бразилия. Ммм, чекалаша Бразилия. Ну, прикольные конфетки. Да? Вкусно, прикольно. Не нравится, как это. Спасибо, люди. Этот прекрасный напиток Гуарана. Переводи. Я хочу пожелать всем зрителям канала Ольга Дубразил. Чтобы ваша жизнь всегда была такой же яркой, как бразильское солнце для русских. И так же свежий, как русский снег для бразильского человека. Ааа, и так... Фреска, как... Умм, неве? Руссо, для кого-то из Бразилия. Jesus! Я люблю вас. Я люблю вас. Спасибо. Спасибо. До Руссии, как любовь. Чао чао путешествует господи сюда в Россию. Да, Руссия, как полная. Чао чао... Чой! ОБРИГАДА! ЧО! ЧАО! ЧАО! ОБРИГАДА! ЧАО. tЬАО! beИheёё seatья Gesellschaft еще большая чо Pro. Б Ela tá bebendo Roubou o meu Guaraná Roubou o Guaraná da Ana Ele bebendo